lá no Jardim da Ressurreição. Um homem procurado por tentativa de homicídio, tráfico de drogas... Não, eu vou repetir o que o cara tá sendo... Por que o cara tá sendo procurado? Tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo... Ele foi preso pela polícia enquanto trabalhava numa obra num condomínio de luxo em Teresina. Rapaz, a gente nunca sabe a pessoa que bota pra trabalhar dentro de um condomínio, né? Eu acho que todo mundo que vai contratar alguém tem que puxar a ficha antes. Infelizmente a gente vive num mundo tão violento que tem que ser assim. Dar uma oportunidade de emprego pra alguém pode acarretar num sério risco, até pra sua vida. Vamos ver os detalhes. A operação é por todos nós. DOT, Diretoria de Operações de Trânsito. Aqui está Fernando Aragão. Fernando, 20 prisões no final de semana e hoje os senhores dando cumprimento a mais um mandato de prisão em um condomínio de luxo lá, numa obra, um rapaz, esse que estamos vendo aqui, preso. Qual é a situação dele? Mas antes, vamos às 20 prisões realizadas nos últimos três dias. Exatamente. Operações integradas, intensificamos ainda mais nesse final de ano. Essas operações com a Polícia Militar e a Polícia Civil, onde foram bem exitosas nessas operações, gerando aí 20 conduções para a Central de Flagrantes. Quatro por mandato de prisão. Bom, agora falando especificamente desse homem, o DOT trabalhando também em parceria com a Polícia Federal. É, exatamente. Recebemos essa informação da Polícia Federal, de uma delegacia situada no Mato Grosso. Essa informação foi passada para a Diretoria de Operações de Trânsito, onde trabalhamos as informações juntamente com a Diretoria de Polícia do interior da Polícia Civil e conseguimos localizar esse nacional ali no condomínio de luxo, aqui na zona leste de Teresina e acabamos por prendê-lo por força desse mandar de prisão. Qual a relevância da prisão desse homem? O que aconteceu? É uma ação de que foi por lesão corporal grave, ele acabou atingindo uma outra pessoa, que seria o vizinho dele, desferindo uma facada na região do pescoço. Exatamente. É um homem bastante violento. Os seus crimes falam por si só, já responde por tentativa de homicídio, tráfico, roubo, e por um caso bem fútil, né? No caso aí, com essa briga do seu vizinho por uma... brigaram pela questão de uma churrasqueira, né? Onde ele veio a deferir uma facada ali no pescoço da vítima, né? Então, demonstrando o seu comportamento, um homem bastante violento e saiu o seu mandado de prisão, onde acabamos de dar o cumprimento. O dote vai continuar, já estamos findando aí o ano de 2023, mas os senhores vão intensificar cada vez mais, sabendo que existem muitas confraternizações, para evitar as mortes no trânsito. Com certeza, né? Vamos ampliar ainda mais, não somente na capital, estamos com ações agora para o final do ano também, no litoral piauiense, na zona sul do estado também, para que nós possamos trazer uma tranquilidade e paz aí no trânsito do nosso estado. A polícia, ela faz o trabalho dela, mas eu fico assim, eu não sei como é que eu reagiria, porque o cara, quando ele entra para uma profissão, ele tem que entrar amando aquela profissão, por isso que os policiais, eles não desanimam, né? Mas quem está de fora fica desanimado. Eu que estou de fora, se eu fosse policial, né? A gente fica pensando assim, às vezes você fica pensando um bocado de coisa em casa, eu fico pensando, rapaz, se eu fosse policial, eu não aguentava mais, não. Rapaz, é tanto bandido que a gente prende, a justiça solta, e mesmo se a justiça não soltar, no outro dia...